Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse assunto, porque a gente está entrando nisso, porque agora está na hora de falar do nosso assino e ganho. Eu quero que a Mônica Freitas 1 milhão de mordidas, viu? Divide ela comigo com a Mônica. Mônica, você vai fazer a entrega do assino e ganho agora, uma moto 0km ao vivo. E se um telespectador chegar com você dizendo que assistiu agora o programa da tarde, ela vai ganhar 100 reais. Então, conta pra gente aonde que você está, qual bairro, qual rua que você está e linda como sempre. Boa tarde, Mônica. Adorei. Boa tarde, Erlan. Boa tarde pra você que está em casa assistindo esse programa maravilhoso. Adorei a bebida que as meninas estavam tomando, né? E eu aqui degustando o suco de goiaba, porque a nossa querida Natália, que foi a vencedora da moto, 0km, emplacadíssima, aqui no bairro Vale, quem tem. Quem está aqui no bairro Vale, quem tem. Ei, vocês da rua, pode passar aqui que o Erlan vai dar 100 reais. São 10 notas. São 10 notas de 10 reais. Lembra do sorvete, a propaganda do sorvete? São 8 bolas de sorvete por 1 real. Traga a vasilha. Mas é isso, gente. Olha, dá meu boa tarde especial também pra ela, Natália. Já deu aqui pra gente um lanche maravilhoso, suco de goiaba, um bolinho de goma. Telespectadora assídua da Rede Meio Norte. Estava assistindo a programação. Ganhou a lenda moto e um capacete do nosso amigo Luiz Fortes, no M&M em 40 graus, hein? Isso mesmo, ganhou o capacete e a minha moto. Contei a sua história, você mora aqui com o seu esposo, com o filho, e você estava já na expectativa pra comprar uma moto, ou quem sabe ser contemplada, Erlan, porque ela estava pagando um consórcio, inclusive ela citou pra mim, com muita dificuldade, porque ela dividiu em quantas parcelas? 55. De 350? Tá vendo? Aí pagou a primeira parcela, contemplada. E aí disse, não, agora eu vou pagar. Aí ela cancelou aí o seu consórcio e tá aqui já com a moto 0km. Na garagem, né? E já sabe pilotar? Ainda não. Tá fazendo pelo menos aí auto-escola? Não, tô estirando a habilitação agora. Olha aí, que coisa boa. E aí você ia pro seu trabalho, ela trabalha há 5 anos em um supermercado da cidade, você ia sempre de ônibus, já foi inclusive assaltada, né? Aquelas coisas corriqueiras que acontecem no dia a dia, infelizmente, né? Mas que fazem parte e que você agora tem uma forma de estar indo pro seu trabalho com seu próprio meio de locomoção. E mais seguro, né? Agora vou poder pro meu serviço pra qualquer lugar na minha moto. Aí já pensou? Ela iniciou a segunda-feira aí, gente. Comprou por apenas R$ 13,80 o seu pacote de plano ouro. Hoje é uma segunda-feira, já tá com a moto 0km na garagem, vinda assim ainda do céu, porque tem as bênçãos divinas e tem também, é claro, aí o Assine Ganhe, né? Ganhou o capacete do Luiz Fortes, já tá ali o capacete. E ainda é seu aniversário no domingo. Meu presente de aniversário. Gente do céu, olha, é o aniversário dela domingo, bom demais. E com a moto aí na garagem, presentão, hein? Já ganhou algum outro sorteio? Já, já ganhei. O que, por exemplo? Já ganhei. Moto não, né? Não, moto não. Já ganhei ventilador, já ganhei caixinha de som. Depois passa o mel aqui em mim, por favor, pra ver se eu ganho também. E é isso aí, Erlã, olha, diz que também é telespectadora do programa, né? Do programa da tarde, adora aí a programação, sempre que tá de folga tá aí assistindo. Não perdo, não perdo. Sempre que é minha folga eu tô ligadíssima. Ligo 7 da manhã, vou até altas horas da noite. Até porque tem uma redezinha aqui, ó, maravilhosa e tudo, ó. Fica aqui tranquilo na casa dela, aqui no bairro Vale, quem tem, né? Zona Leste aqui da nossa cidade. Não pode entrar por causa do sol, né? Já é final, tá? Pode, pois vamos lá. Vou mostrar aqui, Erlã, ó, a redezinha que eu tava aqui deitada. Faz horas que eu te espero, Erlã, tu sumiu. Eu digo, meu Deus, cadê o Erlã? Vou dar uma mordida nele. E aqui, ó, a gente já comeu um bolinho de goma e eu vou terminar brindando a vida, né? Vamos aqui brindar, querida? Ó, isso, pronto. Manda um beijo pra quem tá te assistindo. E, ó, pra quem pensava que ela estava na pior, ela está aqui muito bem, com a moto zero quilômetro e brindando a vida, né? Beijinhos. Beijinhos. E é isso, vamos fazer a nossa assinatura do Assine e Ganhe. Tchau, tchau. Tchau. E próspera, parabéns. Gostoso. Ganhou uma moto, zero defeitos, zero quilômetros, parabéns. Assinou e ganhou. E, olha, o Assine e Ganhe tem uma pausa, mas já já vai voltar, viu? Pra você continuar ganhando aí com a sua sorte, viu? Não perca, não perca que já já volta, tá? Bem, meu Deus, tem parte...